Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje, finalmente, é a famosa festa de Santo Antônio aqui de Barbalha, tá? Vou estar compartilhando aqui com vocês. Olha só, pessoal, que lindo. Aqui algumas carroças enfeitadas pra levar as noivas das quadrilhas aqui de Unina, dos grupos folclóricos. Ali, um carro enfeitado com a imagem de Santo Antônio. Aqui é o Largo do Rosário, tá certo? É aqui onde vai passar o pau da bandeira, tá? Olha só como fica linda. E aqui, onde eu tô caminhando aqui, procura da Rua do Vidéu, a famosa Rua do Vidéu. Muito enfeitado, bastante turista, tá? Tudo muito lindo, perfeito. Mas antes de tudo, quero pedir a você que não é inscrito que aproveita e que se inscreva, tá certo, pessoal? Eu sou de Barbalha, me dê aí uma focinha, tá? Eu vou já chegar na matriz e vou estar mostrando também os grupos folclóricos, tá certo? Olha só, algumas casas enfeitadas para participar desse momento maravilhoso que é aqui na nossa cidade. Olha só, muito lindo mesmo. Desculpa, é a qualidade um pouco. E logo mais ali à frente é outra praça, tá? Também com muita gente aqui esperando o pau passar. Só que vai descer, eu acho que era umas 12 horas. Só que no período da manhã, minha gente, é tanta gente que vem ver os grupos folclóricos. É muito lindo, muito lindo mesmo. Tem os penitentes, a banda cabaçal. Enfim, pessoal, muita coisa bonita, muita coisa bonita. Essa é um pouco da cultura de Barbalha pra você aí que não conhece. Convido você a conhecer. É aqui, ó. Achei interessante. Fazendo aqui o famoso caldo de cano, olha só. Eita, nós, aqui, minha gente, quando vai se aproximando a tardinha aqui, a rua fica lotada de gente. É praticamente impossível de passar. E aqui a gente já vai em direção à matriz de Santo Antônio. Tá certo? Acompanha aí, não esquece de deixar o seu positivo. E você que não é inscrito, aproveita e se inscreva, tá, pessoal? Ó, é, desculpa aí pelo áudio, é, tive que tirar que senão ia me dar direitos autorais. Tá certo? É, o pessoal aqui é, a gente em direção à matriz de Santo Antônio. É, a famosa festa do pau da bandeira de Barbalha. Ah, ontem à noite, foi a noite das solteronas. Eu tive a honra e o prazer de poder participar. É, foi muito maravilhoso. Muito obrigada novamente aí, Socorro de Luna, que, é, que convidou pra tá participando, tá certo? Olha só, aqui, é, logo mais ali à frente, tem uma grande multidão. Que, nossa senhora, é, fazia tempo que, é, que a gente não via barbalha assim, de festa. É, foram dois anos sem, e graças a Deus, tá, tudo se normalizando. E resolvi, pessoal, tá gravando aqui pra vocês, olha só, que é a matriz. A igreja tá cheia, cheia de gente, vem bastante turista, só pra tá acompanhando, é, a festa de Santo Antônio. Ah, vou chegar um pouco aqui mais perto, onde tá, tem algumas apresentações, tá, dos grupos folclóricos. E, pessoal, desde já, quero agradecer a você aí, que já é inscrito, é, que vem aqui, que deixa seu positivo, tá? Tá, muitíssimo obrigado, e quero convidar você também aí, do outro lado, que não conhece, pra fazer parte, é, desse cantinho aqui, tá certo, ó? Muita gente, muita gente mesmo. E, eu vou chegar ali mais na frente, é, quero mostrar algumas coisas a vocês. É, 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 é tanta coisa, pessoal, pra se mostrar que, é, a gente se perde, mas é muito bonito, de verdade. É, aqui tem grupos de Zabombeiro, tem, é, os de Reisado, é, grupo de Capoeira. Meu Deus do céu, é muito lindo, eu acho lindo, é, pela manhã. Pena, pessoal, que eu não pude gravar tudo, 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 porque, é, eu moro um pouco longe da cidade, tá, e eu, eu tinha que voltar também. Já tinha participado à noite, tava um pouco cansada, então, me desculpem, tá? Ó, aqui é a Cachaça do Vigário. Pois é, a Cariri com Car. É, é, sempre tem no, 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 no pau da bandeira, uma carrocinha enfeitada, ó. É, é, é muito lindo, olha só aqui, ó. O grupo de Zabombeiros, é, bastante grupo aqui de, também de Capoeira. Acho que tem um, ou acho que tem três, tá? Ó, crianças, adultos, é muito bonito. De verdade, olha só. E, ao fundo, ali, também tem, é, um, um grupo aqui, também, de, de Capoeira, lá, o fundo. Olha só. E, já, já, eu vou mostrar onde vai ficar, é, hasteado o pau da bandeira. Ó, veja só, a Matriz, de São Pontônio. É, aqui, é, os grupos de Reisado, também. Olha só. Alguns grupos folclóricos, aqui, é, os penitentes, daqui, de Barbalha. Olha só. Os grupos de Reisado, tá? E, muita coisa, muita coisa mesmo, bacana e bonita. Vou tirar um dia, pessoal, pra mim, tá, vlogando pra vocês de noite. Tá, certo? É, mostrando um pouco mais sobre, e, também, acompanhar, também, as quermesses. Tá, certo? Que, também, tem, é, como é que eu posso dizer, artesanato, é, comidas típicas. Enfim, pessoal, bastante coisa. Olha, aqui, alguns grupos estavam, já estavam se apresentando, e outros se preparavam, pra mais tarde, pra se apresentar. Que, é, ali, na Rua do Vidéu. Quando termina a missa, aqui, é que vão se apresentar. Tá, certo, ó? Ó, pessoal, aqui, é onde vai ficar o pau da bandeira. Ele vai ser levantado aqui, mas tá. Aqui, ó. Olá, capitão, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Olha só, pessoal, é, aqui, à medida do tempo que vai passando, vai chegando mais turistas, mais pessoas, pra tá, é, acompanhando os grupos de folclórico, tá? É, eles se apresentando também, porém, pessoal, eu moro um pouco longe, então, não deu pra mim tá gravando tudo, 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 mas, é, espero que vocês gostem, tá certo, ó? Mais tarde, aqui, vai, vai ficar mais lotado do que, é, já está. Os grupos só vão se apresentar na Rua do Vidéu, depois que termina a missa aqui, tá certo? E, também, logo mais à tarde, é, vem o cortejo, aí, eu vou estar mostrando aí também pra vocês. Aqui, é, é, a Igreja da Matriz, aqui, ó, meu amigo Tony Souza, que tá trabalhando lá, inclusive, muito obrigada, Tony. É, aqui, é, aqui, a Praça da Estação, pessoal, antigamente, é, as festas de Santo Antônio, era feita aqui, tá certo? Eu só explicando pra vocês um pouquinho, e lá, na Matriz, à noite, é, tem as, as quernesses, tá certo? Que eu vou tirar um dia pra tá fazendo esse conteúdo aí pra vocês. E, aqui, ficaram os brinquedos, tá, ó, alguns brinquedos, como, é, devido a, aí, alguns fatores, não, a festa não iria acontecer no parque da cidade. Mas, tenho certeza que, ano que vem, fé em Deus, que vai dar certo, tá certo, pessoal? Foi só pra mostrar pra vocês, né, melhor aqui, é, a visão aqui, ó. Como, tá, perfeito. Aí, eu vou ver também, se eu tiro um dia também, pra tá mostrando a vocês aí, como é que é de noite. Enfim, vocês me entenderam. Então, pessoal, é, espero que vocês gostem, você que de barbalha, aproveita, se inscreve, tá certo? Me acompanha aqui, tem uma playlist só, sobre, é, a festa de Santo Antônio Pau da Bandeira. Então, dê uma conferidinha lá. E, é, logo após, eu vou tá mostrando aí a vocês o cortejo do pau da bandeira, tá certo? Esperem imensamente que vocês curtam, comentam e compartilhem, tá certo, pessoal? Pena, pessoal, que eu não pude tá, é, em dois cantos ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, perdão. É, à medida que eu estava fazendo esse, esse vlog aqui pra vocês, é, lá onde vai pegar-se o pau. Pra trazer a cidade, é muito bonito também. Mas, quem sabe, ano que vem, a Rua do Vidal já estava cheia de gente, bastante turista. Música 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 Música